De Nova BM pela Orla Hoje é lá que toca o jogo só de passageiro Se até o melhor dessa vida uma hora acaba Podemos dizer que aproveitamos pelo menos O tempo do relógio é o que tem mais de precioso O lex pra tag é só o item luxuoso Já passei veneno, hoje eu que tô venenoso Quem queria mal hoje vai passar nervoso Trocou de lume mesmo é só na estampa do boné Pilantra covarde, eu quero embaixo do meu pé Tapa o lironóide, eu roubo com atitude e fé Busca se crescer e se achar maior que é Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa Cê não imagina quantos que sorri querendo te apunhalar Falsidade no dia a dia é a mais perigosa Judazinho, chido, sanguessuga vai tombar Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa Cê não imagina quantos que sorri querendo te apunhalar Falsidade no dia a dia é a mais perigosa Judazinho, chido, sanguessuga vai tombar Te lembra que na antiga Volta meu passado, liga a máquina do tempo Ela nem ligava, já me esculachava Hoje é um esculacho novo, já guarda o momento Não tá no meu dia a dia Porque no passado eu fiquei no sofrimento Hoje eu quero as tops, só gringa selecionado Tô de S1000 da BM cortando o vento O tapa na bunda das tapa deixa a marca Bala no recago, eu quero ver o sangue escorrendo Volta no passado, o traficante dá quebrado Meu presente, tô traficando meu sentimento Vai, barata, tonta, passa pra eu dar uma pisada Já tá na hora, até mapguê tá girando Invejoso não passa na frente da minha casa Recalcado pra minha vida não ficar cansando Nego, eu consegui passar por cima do sistema E ver uns filha da puta dos pobres arrancando o grana Bolsonaro tira mais um prato de comida Propagando ódio, eu tiro o sonho da criança Atravessar a ponte foi um sonho de infância Atrás do meu sonho eu sei que Deus tá comigo Hoje eu tô lacrado de lacoste, polo branca Do lado são os verdadeiros amigos Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa Cê não imagina quantos que sorri querendo te apunhalar Falsidade no dia a dia é a mais perigosa Judazinho, gi do sangue, suga vai tombar Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa Cê não imagina quantos que sorri querendo te apunhalar Falsidade no dia a dia é a mais perigosa Judazinho, gi do sangue, suga vai tombar